Continua sendo muito forte para nós e a gente tem muito orgulho disso. O café, a agropecuária, isso é uma contribuição muito forte para a nossa economia. Mas hoje nós temos a tecnologia também, né? Nós estamos lá com empresas de alta tecnologia cercadas de pés de café. O Remessa Talks veio ao sul de Minas para falar sobre inovação fora dos grandes centros. O Vale da Eletrônica é a região do país onde foram desenvolvidas a TV digital e os 5G brasileiros e onde já está em desenvolvimento o 6G. A peça-chave desse ecossistema é o Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, localizado em Santa Rita, do Sapucaí. E eu vim para cá para conversar com o professor Rogério Abranches, que ele é gestor do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação e do programa Inatel Startups. Professor Abranches, bem-vindo. Muito obrigado, Rui. Muito bom estar aqui com você. Aproveito para enviar um grande abraço para todos que estão nos assistindo aqui. Legal, legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Fique com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Professor, vamos lá para a primeira pergunta. Como é que é fazer desenvolvimento de tecnologia de ponta fora de um grande centro? Puxa vida. É singular, viu? É muito bom. É muito bom. Porque a gente convive no interior. Isso é muito bom para todos nós. Cada vez mais a gente está almejando estar no interior. Contudo, tem os desafios. Tem alguns desafios. O Inatel realmente desenvolve tecnologia de ponta. A alma do Inatel, a missão do Inatel é desenvolver tecnologia de ponta. E nós fazemos isso há muitos anos, há muito tempo. Mas temos algumas barreiras por estarmos no interior. Que são vencidas. Nós trabalhamos já há algum tempo para superá-las. Mas, por exemplo, Rui, para não deixar de te dar um exemplo aqui. Você citou aí o 5G e o 6G. Realmente, o Inatel está liderando as pesquisas no Brasil com o 5G e agora com o 6G. O Inatel fez a primeira transmissão usando a tecnologia 5G no país. Unindo dois ministérios em Brasília e fazendo esses dois ministérios conversarem. Fruto, como conclusão, de uma entrega de uma boa parte da pesquisa envolvendo o 5G. Mas está aí um desafio. Por exemplo, muitas vezes, algumas etapas da nossa pesquisa, de qualquer pesquisa, é importante a divulgação dessa pesquisa. Para um público, em geral, dependendo daquele momento da pesquisa ou do tipo de pesquisa. Para um público mais específico, alinhado com aquela pesquisa. Mas a divulgação da pesquisa é importante. E muitas vezes, por exemplo, uma emissora de TV, uma grande emissora de TV, que está lá na capital. E ela tem lá uma demanda rápida de fazer uma matéria com pesquisadores sobre aquela tecnologia. Que pese eles conhecerem o Inatel e saberem do Inatel, é mais fácil irem lá em uma universidade mais próxima e falar com eles. e gerar uma matéria com eles. Então, é um dos desafios que nós temos por estarmos no interior. Temos vencido muito isso. A gente aprende a lidar com isso para superar isso. Mas não deixa de ser um desafio. Que bom que a tecnologia que envolve as telecomunicações já permite dar entrevista à distância. Exato. Agora, professor, o sul de Minas Gerais é conhecido pela produção de café. É uma região que tem a base da sua economia, a economia agrícola. Como é que o Instituto de Telecomunicações, que pesquisa tecnologia de ponta, veio parar aqui? Ah, legal. Essa é uma boa prosa. Uma boa história, né? Mas só fechando um pouquinho, para concluir a questão das grandes pesquisas do Inatel. São várias, né? Para a gente ficar... O Inatel fez, então, há vários anos, com o início da tecnologia da TV digital no Brasil, a primeira transmissão da TV digital dentro do Inatel. Fez, então, como eu acabei de falar, a primeira transmissão do 5G no país. E já há alguns anos começou, com muita intensidade, a pesquisar o 6G. E o Inatel tem algumas partes da tecnologia 5G com tecnologia própria, né? Algumas soluções específicas desenvolvidas dentro do Inatel. Isso é bem interessante. Mas vamos lá para a história do Inatel, né? A história do Inatel, obviamente, que cruza bastante com a história de Santa Rita de Sapucaí. Claro, município hoje de aproximadamente 45 mil habitantes aqui no sul de Minas. Nós estamos, para o pessoal ter uma ideia aí, aproximadamente 2 horas, 2 horas e 20 minutos de São Paulo, né? Interior de Minas. Está mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte. Muito mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte. Mas, em 1959, é criada a primeira escola técnica de nível médio da América Latina em Santa Rita de Sapucaí. A ETE, Escola Técnica de Eletrônica. Nível médio, técnico, por uma senhora que daria um programa à parte para a gente contar a história dela, Rui. Que nós carinhosamente chamamos de Dona Siná Moreira, filha de um fazendeiro de café. Família muito conhecida, inclusive, em todo o país. Sobrinha neta de Delfi Moreira, que foi presidente da República. Ela casa-se com o embaixador, mora em vários países, inclusive no Japão. Diz a história que, em algum momento na Europa, ela foi a uma palestra de Albert Einstein e ouviu dele que o futuro do mundo era eletrônica. Ela volta, depois de um tempo, para a cidade natal, para a terra natal, para Santa Rita de Sapucaí, e ela quer deixar um legado. Ela quer criar uma escola de eletrônica, que seria a primeira do Brasil, a primeira da América Latina. Ela tem que convencer Juscelino Kubitschek a criar todo o arcabouço jurídico para ela criar essa primeira escola. Enfim, durante muitos anos, quem queria estudar eletrônica no Brasil tinha que vir para Santa Rita. Tenho muitos colegas que estudaram eletrônica aqui. Pois é, estão divididos aí mundo afora, né? Um curso excelente, que existe até hoje, muito forte, muito pujante. Logo na sequência, cinco anos depois, um outro grande empreendedor, o professor José Nogueira Leite, um engenheiro, visionário, empreendedor, que queria muito, por ele mesmo, desenvolver as telecomunicações no Brasil. E para isso, ele tinha um plano, e parte do plano dele era a criação de alguns institutos de telecomunicações em algumas regiões do Brasil. Ele conseguiu fazer o sonho dele se materializar com a criação de um instituto em Santa Rita de Sapucaí. Que é o Inatel. Que é o Inatel. O único instituto que saiu da cabeça desse homem, o professor José Nogueira Leite. Mas olha que interessante, ele passando por Minas Gerais e conversando com as pessoas sobre essa questão do instituto, algumas pessoas vão falar para ele, olha, tem uma cidadezinha pequenininha aí, que parece que começou um curso técnico aí, ou seja, parece que a gente tem ouvido falar, e talvez eles possam te acolher. Ele chega e a comunidade predominante naquela época de cafeicultores, do agronegócio, é quem o escuta, o sonho dele e diz para ele, olha, o senhor vai criar o primeiro instituto aqui e agora. Essa comunidade, muito empreendedora, a comunidade de Santa Rita de Sapucaí, acolhe, cede para ele lá o espaço, enfim, hoje, daqui a pouco, pouco tempo depois, o Inatel recebe uma doação, praticamente uma doação, onde é o campus do Inatel hoje de mais de 75 mil metros quadrados e tal. Mas ele começa ali, o Inatel, quer dizer, o primeiro curso de engenharia de telecomunicações do país. Então, temos agora um curso técnico de eletrônica e um curso de engenharia de telecomunicações, que realmente deu uma contribuição fundamental para o desenvolvimento das telecomunicações no país. E gerou um impacto fabuloso, porque a região virou o Vale da Eletrônica. Fabuloso, fabuloso. Logo na sequência, mais um grupo, aí um grupo caseiro, ali do município mesmo, com uma outra pessoa de fora, entende que tem uma lacuna, só para a gente fechar a história das instituições educacionais. E cria um curso de administração e desenvolvimento de software, com uma outra faculdade local chamada FAI, à época, Faculdade de Administração Informática. Então, nós temos aqui três instituições, pequenas, ali em Santa Rita, mas com uma qualidade muito grande. Um foco aqui no Inatel, porque a engenharia contribui muito para o desenvolvimento de qualquer país e não foi diferente para o nosso município. Contribuiu muito. À medida que os alunos do Inatel iam se formando, eles iam ocupando cargo de direção, de presidência, nas maiores empresas de telecomunicações e, um pouco tempo depois, nas empresas de TIC como um todo, tecnologia como um todo, como é o caso até hoje. Há pouco tempo, o presidente da Ericsson, do Brasil, América Latina, era um ex-aluno do Inatel. O próximo presidente da Ericsson foi um ex-aluno do Inatel. Hoje, atualmente, um dos vice-presidentes da Huawei, da chinesa, é um ex-aluno do Inatel. Então, isso é muito comum. Na Nokia, a contribuição do Inatel é muito grande para as telecomunicações. E para o nosso município? Chega a década de 80. Década de 80, Santa Rita, uma cidade estudantil, com essa pujança na educação tecnológica, muitos alunos de fora lá. Mas acontecia algo interessante, Rui, até o começo da década de 80. Todos que se formavam lá, saíam de lá. Nós não tínhamos emprego. O que era natural de se esperar, dado que os institutos que formavam as pessoas estavam aqui, mas as empresas não. Exatamente. Então, era um processo que era natural que eles fossem embora. Exatamente. Na década de 80, isso começa a mudar. Isso começa a mudar. Então, até a década de 80, como você falou, eles se formam e vão para o mundo, para o mundo todo. Não ficam em Santa Rita. E passa um prefeito pelo município de Santa Rita de Sapucaí, também extremamente empreendedor. Interessante a gente ressaltar aqui que sempre a linha mestra ali é o empreendedorismo. Prefeito muito empreendedor. Fica incomodado com isso. Essa fuga de cérebros, de pessoas muito capacitadas, que não estão gerando riqueza no nosso município. Ele procura o então diretor-geral do Inatel naquela época. Professor Navantino, saudosa memória. Professor Navantino disse para ele, poxa, eu também estou extremamente incomodado com isso. Começam ali os dois e daqui a pouco um grupo um pouquinho maior a pensar em algo. Para a gente resumir um pouquinho essa história, é lançado ali a semente do Vale da Eletrônica, obviamente fazendo uma alusão ao Vale dos Lícios. Na Califórnia, o Vale do Silício, é feito um slogan e eles começam a divulgar e começa a se criar um habitat de inovação. Um celeiro de incubação de empresas ali. Momento muito bonito para quem gosta de estudar empreendedorismo. Nós temos algumas teses, algumas pesquisas, algumas dissertações de mestrado, que pesquisam como locos de pesquisa. essa fase do município de Santa Rita de Sapucaí, porque só se falava em criar empresa. Então foi uma semente muito bem plantada e que os frutos foram muito interessantes. A partir dali, os alunos começam a pensar não somente em irem para uma grande empresa, mas a criarem suas próprias empresas. Isso nas três instituições de ensino, mas principalmente no Inatel. Sobretudo no Inatel, porque o Inatel coloca os professores à disposição dos alunos, coloca todos os laboratórios à disposição e os equipamentos e fala, olha, se quiserem criar empresas, tudo aqui está à disposição. O prefeito faz a mesma coisa com o município. O município tinha pouca coisa naquele momento. Ele falou, o pouco que tem, tudo é de vocês. Fica à disposição. Algum cômodo, algum imóvel da prefeitura. E começam ali as primeiras empresas do Vale da Eletrônica. Uma semente empreendedora plantada. E começam a surgir as primeiras empresas. Algumas delas existem até hoje, foram crescendo. E a partir daí, começa-se a fazer um plano estratégico com a participação ativa do Inatel, com a seguinte preocupação. O que nós podemos fazer para que esse momento não seja só uma bolha? Porque vão criar aqui algumas empresas durante alguns anos. Essa aura vai continuar, essa sinergia bacana. Mas daqui a pouco isso termina. e a gente volta àquilo de novo. Porque no começo é necessário, como na criação de uma startup, muito empenho e investimento para fazer as coisas funcionarem. A máquina só vai girar lá na frente, depois que estiver tudo muito bem ajustado. Vocês estavam nessa fase, né? De induzir o desenvolvimento da região como efetivamente um local para receber essas empresas. Exatamente isso. Naquele início, o sonho era um combustível suficiente. O sonho, a motivação era muito bacana. Mas a gente precisava estruturar isso, né? Colocar ali um drive para que isso pudesse rodar. Uma das coisas que funcionou muito bem em Santa Rita, e funciona até hoje, Rui, é um mecanismo de incubadora de empresas. O Inatel imediatamente cria a sua incubadora de empresas, né? Olhando um pouquinho para fora do Brasil, porque naquele momento, o Inatel também foi pioneiro em começar o movimento de incubação de empresas no país. Se a gente estudar um pouco, esse movimento começa no país na década de 80, exatamente com as primeiras iniciativas, dentre elas a iniciativa do Inatel. Para os alunos, alguns anos depois, a prefeitura cria a sua própria incubadora de empresas também, com a nossa ajuda, com o auxílio do Inatel. E hoje nós temos lá três incubadoras de empresas, né? Então, isso foi muito importante naquele momento, né? A gente apoiar com o mecanismo de desenvolvimento de pequenas empresas, a incubação de empresas. E outras coisas, por exemplo, nós sabemos que recurso financeiro para financiar inovação tecnológica é um desafio. É um desafio. A gente pode usar muito a criatividade como parte da inovação e minimizar, muitas vezes, o uso de recurso financeiro. Mas nós não conseguimos excluir, né? Para algumas inovações tecnológicas, nós vamos precisar de muito dinheiro, de muito recurso. Como captar esse recurso? Então, é algo também que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Como que a gente pode captar recurso de fomento em agências de fomento para financiar inovação? E a fazer isso, né? O que o senhor está falando é muito importante, porque dependendo do tipo de inovação que você está criando, você tem um ecossistema que foi desenvolvido nos últimos anos para financiar isso, que são os fundos de venture capital. mas quando o seu negócio necessita de um aporte muito maior e o risco do desenvolvimento de uma nova tecnologia muito alta, esses fundos não contemplam esses empreendimentos. E aí você precisa das agências de fomento. Exatamente. Como é que vocês convivem transitando nesses dois mundos? Pois é, uma coisa que a gente teve que aprender e hoje nós fazemos muito bem isso já há algum tempo, é gerar a tríplice hélice muito bem no nosso município, né? O conceito da tríplice hélice a gente conhece muito bem, que é o governo fomentando com recurso, a universidade, a academia, nesse caso o Inatel, gerando pesquisas e gerando tecnologia também, e as empresas recebendo tudo isso e fazendo o que elas fazem de melhor, produtizando o resultado de uma pesquisa, transformando em uma inovação e colocando à disposição da sociedade. A gente começou a gerar isso, a aprender a fazer isso muito bem, né? O Inatel não é uma instituição federal. O Inatel é uma instituição privada de direito público, regida por uma fundação, mas não é uma instituição federal. Estou dizendo isso porque o Inatel não participa do orçamento de nenhum governo. Uma parte do ICMS do Estado de Minas não vem para vocês. Não vem. O Inatel tem que gerar o seu próprio recurso. Então, é uma instituição que nasceu do sonho de um empreendedor e precisa ser uma instituição empreendedora para se manter e crescer como cresce todos os anos a instituição. Então, a gente precisa, para essas pesquisas, captar um recurso extraordinário. Para fomentar as nossas empresas nascentes, nós precisamos captar esse recurso. Muitas vezes é feito pelo Inatel quando uma pesquisa envolve uma empresa ou, às vezes, é feito pelo próprio Inatel para ele ou pela própria empresa para financiar o seu desenvolvimento. Então, um outro desafio aqui que a gente foi encontrando soluções para isso. Isso vem se desenvolvendo só para a gente dar um pulo hoje, Rui, para fazer sentido para as pessoas que estão nos assistindo. E a gente volta para conversar aqui no meio do caminho novamente. Hoje, o município de Santa Rita tem aproximadamente 170 empresas de tecnologia. A maioria absoluta destas criadas no próprio município. A maioria absoluta destas criadas por alunos e ex-alunos do Inatel. Somente dentro da incubadora do Inatel, começando lá do zero, por alunos da graduação, são 70 empresas criadas dentro do Inatel. A maior parte destas em pleno funcionamento no município. E somente estas criadas dentro do Inatel faturam aproximadamente 450 milhões de reais por ano e empregam lá quase 1.500 pessoas diretamente. Qual o tamanho de Santa Rita do Sapucaí hoje? 45 mil habitantes aproximadamente. Qual era a população de Santa Rita quando o Inatel surgiu? Menos da metade disso? Menos da metade, talvez um pouquinho menos da metade, próximo da metade disso. E uma economia pautada pela agropecuária, pela agricultura e agropecuária. A economia se diversificou. Continua sendo muito forte para nós e a gente tem muito orgulho disso. O café, a agropecuária, isso é uma contribuição muito forte para a nossa economia. Mas hoje nós temos a tecnologia também. Nós estamos lá com empresas de alta tecnologia cercadas de pés de café. E é importante o senhor fazer essa comparação porque o café, na história do Brasil, durante muitos anos, era o principal produto de exportação. A República do Café com Leite não é chamada assim à toa. Era justamente por causa do poder econômico atrelado ao café. Que naquela época nem estava aqui no sul de Minas. Ainda estava no estado de São Paulo. Mas então tinha o poder econômico e o poder político atrelado ao café. E você vem para uma região, e você está em uma região onde o café ainda é um produto importante, mas você vem com uma tecnologia. Qual é o próximo passo? O senhor está falando que já estamos pensando no C&G. O que os pés de café do sul de Minas vão enxergar nos próximos anos? Então, o C&G, eu acho que a gente tem um longo caminho para percorrer com ele. O 5G e o C&G, eles vão abrir possibilidades de criação de novas startups. em vários segmentos dentro da cadeia que será proporcionada de oportunidades pelo 5G, é imenso. Isso é algo muito interessante. E aí a gente passa por inteligência artificial, inteligência, realidade aumentada, big data, coisas que já estão acontecendo e que vão se tornar cada vez mais, a demanda vai ser cada vez maior, as oportunidades vão ficar mais claras para os empreendedores. E assim, cada vez mais, quando a gente vem falar de inovação, a gente está virando algo mais natural falar ao mesmo tempo de inteligência artificial. Ela já está impregnada. se ela está chegando agora através do chat GPT para o público em geral, as empresas já estavam lidando com isso já há bastante tempo. Exato. E Rui, tem algo muito interessante que a gente tem testado para a gente falar em futuro, que na verdade é falar em presente, que a gente já está fazendo um pouco lá. Teoria da tríplice hélice, governo, Estado, fomentando, academia, pesquisando e a empresa recebendo o resultado disso, o resultado dessa pesquisa, produtizando com inovação, disponibilizando. A gente tem testado em Santa Rita que a gente tem chamado da quarta hélice, que é a comunidade mais leiga, digamos assim, a comunidade como um todo que muitas vezes não está inserida nem na hélice do governo, nem na hélice da academia e muitas vezes nem na hélice da empresa. Então a gente tem, a gente criou lá em Santa Rita há alguns anos um festival chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é um festival de rua, urbano, onde a gente faz encontros de criatividade, gastronomia, musical, e esse encontro é muito legal porque é um encontro de empresa de alta tecnologia de inteligência artificial, por exemplo, com uma bordadeira, com uma doceira, um festival. Esse festival foi crescendo, crescendo, hoje ele é realizado anualmente por alguns meses. Ele ocorre onde? Dentro do Inatel, dentro das instituições de ensino, nas praças públicas, nas ruas, nos restaurantes, é bem interessante. E de dentro desse festival que se chama Cidade Criativa, Cidade Feliz, surgiu, o pessoal lá fala que foi incubado um outro festival que tomou um corpo maior do que esse ainda, que é o Rectal. O Rectal hoje tem se colocado como um dos maiores festivais de criatividade e tecnologia da América Latina. Ele ocorre por quatro dias durante um ano, ele olha muito lá para o festival de Austin, bem aquilo, e para ter uma ideia são mais ou menos 600 atividades em quatro dias. Santa Rita recebe de 10 a 15 mil participantes para o Rectal de fora nesses quatro dias. A gente tem olhado para isso como um teste da quarta hélice, porque a comunidade é chamada a participar disso. É muito comum uma mulher do café, tem um grupo muito forte em Santa Rita hoje que são mulheres do café, empreendedoras do café, toda a cadeia do café, estão lá dando palestras junto com cientistas americanos, ou cientistas do próprio Inatel. É muito interessante essa junção. Para dizer um pouquinho de olhar para o futuro, que foi uma provocação que você fez, é um pouco disso. E o que está sendo feito para tornar a agricultura mais tecnológica? Pois é, o campo demanda muito, ele é muito carente de tecnologia de precisão. A gente ficou muito feliz há aproximadamente três anos, quatro anos no máximo, a gente teve uma empresa na incubadora criada lá do zero como todas as outras, chamada Agroorigine, uma empresa muito interessante, em que ela, através de uma plataforma tecnológica desenvolvida lá, de um marketplace, digamos assim, ela começou a unir os pequenos produtores rurais, os pequenos, que são muitas vezes os que menos ganham nessa cadeia do café, com grandes cafeterias de café especial, com grandes compradores internacionais. A gente até chamava ela do Uber do café, ela uberizou esse processo. Então ela tira aqui no meio do caminho vários atravessadores que fazem do processo e ela joga na plataforma dela a compra e venda desse café isso tem aumentado em muito o preço do café para o pequeno cafeicultor e levado ao grande uma facilidade de compra muito grande. Isso foi muito interessante, sabe, foi uma, para te dar um exemplo concreto, foi um exemplo muito legal de algo que contribuiu para o nosso município, está contribuindo agora para o Brasil inteiro, que essa startup está crescendo e a gente aprendeu muito com isso. E é interessante o senhor falar pelo seguinte, normalmente o produtor rural ganha pouco, ele, apesar dele ser o cara que transforma uma semente num produto, ele fica com uma pequena parte da riqueza que aquele produto vai gerar. Os atravessadores levam uma boa parte disso e normalmente esses atravessadores não estão nem na cidade de onde saiu o produto. quando você faz com que o produtor receba mais, você enriquece o município onde ele está e aí você muda completamente a realidade econômica não só daquele negócio como a realidade econômica da sociedade inteira. Exatamente. E assim, muito bacana nesse caso porque a gente como eu te disse aprendeu muito e ocorreu exatamente isso que você está explicando. Então, um aplicativo e uma plataforma digital interfere no ganho de centenas de pequenos produtores rurais. Puxa vida, que encontro bacana do campo com a tecnologia para levar progresso para todos esses agentes. Hoje nós temos duas outras empresas agrotex do agronegócio na nossa incubadora no Inatel que daqui a pouco vão estar saindo muito forte atuam em duas partes lá desenvolvendo hardware. Santa Rita de Sapucaí ainda é um dos poucos polos do Brasil onde conceber produtos produtos caixas de produtos o hardware tem possibilidade é eficiente produzir no nosso município. Por quê? Porque o que a gente chama lá de APL o arranjo produtivo local funciona muito bem. Para te dar um exemplo se você entrar em uma das empresas da incubadora do Inatel geralmente ela vai ter 30 metros quadrados quer dizer uma sala pequena e de repente você vai descobrir que ele fabrica 50 equipamentos por mês. Você vai olhar para ele e falar como que você fabrica isso aqui? Aonde? Aonde que está isso? Ele vai te dizer olha sete ou oito outras empresas do município fazem parte da minha cadeia de fabricação. Eu terceirizo tudo para as outras empresas. Isso é um APL que funciona muito bem muito eficiente é um outro ganho que a gente tem lá extremamente interessante empresas que se especializaram na cadeia produtiva das outras empresas que estão ali no nosso APL. Um outro índice muito interessante hoje aproximadamente 70% de todo o empresariado local que são centenas de empresários são alunos ou ex-alunos do Inatel. E aí, Rui, eu chamo atenção para a força e a importância do empreendedorismo. Lá no começo, lá na década de 90 o Inatel entendeu isso muito bem e começou a ter a primeira experiência de disciplina de empreendedorismo conteúdo de empreendedorismo na grade curricular dos cursos de engenharia dos cursos técnicos olha, muito importante. E a gente sempre se preocupou de trabalhar o empreendedorismo no Inatel não só para aquele que quer abrir uma empresa mas para aquele que quer empreender a sua carreira. Porque abrir uma empresa muitas vezes tem que estar no centro do nosso sonho. Eu tenho que curtir muito isso é isso que eu quero para mim e tal mas muitas vezes o meu sonho é trabalhar numa multinacional ter um cargo de chefia bacana numa multinacional então a gente coloca para o aluno a gente toma muito esse cuidado de que o empreendedorismo pode te ajudar a empreender é uma questão de comportamento e visão e para aqueles que levantam a mão ainda lá estudando na graduação eu falo não, mas eu quero abrir a minha empresa o instituto tem uma infraestrutura pronta um programa de capacitação pronto profissionais que trabalham full time com isso à disposição para ajudar aquele menino aquela menina a começar sua empresa naquele momento e terminar a empresa muitas vezes antes dele graduar o curso de engenharia do Inatel professor dentro dessa área de incubação e no programa que o senhor lidera que é o programa focado em startups vocês conseguem formar justamente essa cultura empreendedora porque o senhor está dizendo o seguinte a gente tem as disciplinas mas o empreendedorismo digamos assim ele faz parte de uma cultura que tem que estar no ambiente e de uma atitude que tem que estar dentro da pessoa o ambiente vocês já estão formando desde o final dos anos 50 com a criação do primeiro colégio técnico aqui então o ambiente já está sendo está bem desenhado como é que você coloca o comportamento dentro do estudante porque eu acredito que boa parte dos estudantes devem chegar aqui ainda sem essa visão de pô eu vou montar o meu negócio apesar de isso estar ficando cada vez mais comum mas como é que você estimula o comportamento e aí é difícil é muito difícil é terrível boa pergunta pergunta muito interessante olha exatamente a gente acredita que a disciplina ela cumpre o seu papel mas ela não é suficiente para estimular para despertar para o empreendedorismo se fosse só se fosse só a disciplina você podia pegar um livro de empreendedorismo e ler e ler exatamente nós temos um núcleo de empreendedorismo que o Natel criou na década de 90 esse núcleo que eu tenho o privilégio de coordenar ele é um departamento de empreendedorismo que inclusive ganha ele tem um prédio próprio todo prédio é para tratar empreendedorismo e criação de startups dentro do Natel então todo aluno e todo ex-aluno que quer pensar em criar uma inovação ou gerar uma empresa ele nos procura lá mas aí Rui tentando responder sua pergunta esse núcleo gera muitas ações no extra classe eu não consigo gerar esse comportamento numa outra pessoa mas a gente tenta criar a ambiência e situações para que ele se pegue fazendo uma reflexão e principalmente experimentando situações empreendedoras e isso pode despertá-lo para o empreendedorismo no núcleo nós sempre partimos do princípio seguinte o aluno ou aluna que veio para cá veio para estudar engenharia numa das melhores instituições de engenharia do país nós temos que apresentar para ele o empreendedorismo e é isso que acontece muitos deles participando de vários programas de empreendedorismo no extra classe eles se despertam em algum momento puxa vida é aqui que eu me encontrei é aqui que eu me encontrei eu a engenharia vai ser a minha a formação mas eu quero ter atitudes empreendedoras professor como é que você financia você pergunta é uma forma retórica de dizer mas como é que é é possível financiar esses projetos como é que dentro da estrutura do Inatel esses empreendedores tem acesso a isso e como a incubadora do Inatel se financia que eu acho que não é graças a energia solar isso vocês precisam de ter dinheiro como é que o dinheiro chega para o empreendedor e como é que o dinheiro chega nos cofres da incubadora legal boa pergunta um grande desafio primeiro né Rui o Inatel quando eu falo que ele acredita na formação empreendedora e acredita na contribuição com a criação de empresas o primeiro financiador é o Inatel o Inatel a nossa fundação é a primeira grande financiadora eu sou funcionário especialista professor também full time dedicado a trabalhar o empreendedorismo no Inatel menos de 10% do meu tempo é em sala de aula como professor e a maior parte do meu tempo é fazendo a gestão disso nós temos uma equipe lá custeada pelo Inatel de colaboradores então isso é acreditar como eu te disse nós temos um prédio em um instituto que não é muito grande somente para o empreendedorismo é o primeiro grande financiador mas nós também Rui precisamos até por uma questão de orçamento o núcleo empreender e captar esse recurso fora nós também desenvolvemos isso para captar recursos financeiros em agências de fomento que entendem que um bom programa de empreendedorismo como é o caso do programa do Inatel uma incubadora de empresas que dá tanto resultado é alvo de aporte de alguns recursos financeiros de agências de fomento quando a gente faz isso é uma chamada pública a gente concorre com outros institutos no Brasil inteiro mas geralmente a gente capta esse recurso e isso complementa um pouco com o recurso principal que é o próprio Inatel que coloca para as nossas empresas que é um grande desafio você vai lá e as empresas estão precisando de financiamento estão desenvolvendo equipamentos caros nós também ajudamos a empresa a ir buscar esse recurso extraordinário ora com o investidor anjo que é toda uma uma prática para se fazer isso para chegar até ele ora com as agências de fomento como você muito bem colocou em alguma fase depois com os fundos de Venture Capital Venture Capital e com até investidores pessoas físicas estratégicas que vão entrar como sócio isso faz parte do nosso mecanismo faz parte do nosso mecanismo agora para chegar até o empreendedor na prática ele normalmente a startup vem com aquela história do powerpoint com um pitch de elevador de alguns minutos e convence investidora pelo menos dar atenção para ele para depois se debruçar nos números e fazer o investimento também é assim quando você quer fazer tecnologia mais pesada digamos assim quando você quer fazer hardware quando você quer fazer algo que é muito mais complexo de se operar do que a linguagem de computador gerando uma plataforma digital para resolver um problema estou pensando num processo que leva uma cadeia industrial de transformação e tudo mais também funciona da mesma forma ou a conversa muda de tom a conversa muitas vezes muda isso vai variar um pouco de caso para caso mas assim Rui o Inatel realmente é uma instituição de muita qualidade então o nosso aluno de graduação muitas vezes o aluno que chega para empreender ele chega com a base de conhecimento muito grande naquela tecnologia que ele vai utilizar que ele vai desenvolver que ele vai utilizar para desenvolver as suas soluções isso é muito interessante inclusive com isso é uma contrapartida que eu estou dizendo do aluno porque prevalece como empreendedor na nossa incubadora que é algo diferente do Brasil o aluno da graduação outras boas incubadoras Brasil afora muitas vezes prevalece o pesquisador o mestre o doutor no nosso caso prevalece o aluno de graduação e ele chega muito bem ele chega com bastante entendimento às vezes até já com alguma experiência daquela tecnologia que ele quer trabalhar então isso é bem resolvido uma vez isso bastante resolvido ele próprio empreendedor consegue com algum nível de facilidade convencer outros parceiros estratégicos a entrar com ele mas nós fazemos todo o esforço para ajudá-lo caso a caso em algum momento a empresa está lá na fase inicial da nossa incubadora e ela precisa para sobreviver de um sócio muitas vezes não é um sócio nem que vai colocar só dinheiro mas é um sócio que precisa entrar com uma outra expertise para complementar e acelerar o crescimento daquela empresa então nós fazemos uma força tarefa todos nós e vamos ajudá-lo a identificar esse sócio mas assim o grande especialista na tecnologia é o empreendedor é o nosso empreendedor é o empreendedor de tecnologia é o universitário de tecnologia professor para a gente encerrar eu queria que o senhor fizesse uma analisasse essa situação que o senhor descreveu aqui o Inatel nasce de sementes plantadas por visionários visionários com capacidade de realização mas o senhor consegue ver esse modelo acontecendo de uma forma mais estruturada sistemática em outras regiões do Brasil é possível fazer isso sem a necessidade de um visionário local a gente consegue ter política para ter mais institutos como o Inatel em outras regiões do país fora dos grandes centros o que a gente precisa para que isso aconteça então ter o visionário é muito importante se a gente acredita no empreendedorismo o empreendedor é uma figura muito importante mas é claro bom seria para o nosso país que a gente não dependesse somente desses desbravadores desses empreendedores isso pudesse ser oriundo de políticas públicas de vontade de governantes geração de massa crítica isso ia acelerar muito mais institutos e polos de tecnologias Rui eu vejo hoje mais iniciativas do que a que a gente via no passado eu vejo mas bem infelizmente muitas vezes o plano dos nossos governantes eles são mais planos políticos do que planos de estado de curto prazo curtíssimo prazo infelizmente às vezes é o prazo limitado a mandatos e a gente precisaria ter um plano mais de médio e longo prazo e com certeza isso ia aflorar Brasil afora muito mais o senhor está falando justamente de longuíssimo prazo da criação do instituto para fazer a estrutura da incubação de empresas foram-se aí pelo menos 20 anos esse processo de incubação de empresas para chegar no nível que está hoje foram pelo menos outros 20 porque vamos dizer assim desde a criação que o senhor falou foi lá nos anos 80 virada para os anos 90 até por exemplo o padrão de TV digital brasileira que foi já no início desse século botou mais 20 anos então os ciclos são de pelo menos 20, 25 anos pois é sim e isso é acreditar isso é acreditar isso é um plano que vai passar por algumas pessoas por algumas gerações é isso mesmo e Rui assim eu queria só deixar um convite aqui para os nossos as pessoas que estão nos assistindo nós somos muito receptivos no Inatel e no nosso município no Vale da Eletrônica como o Bom Mineiro o Bom Mineiro estamos assim seria são todos muito bem-vindos nós ficaríamos muito contentes com a visita de todos recebemos visitas o tempo todo mas queríamos receber muito mais visitar o Inatel é muito interessante conhecer o Inatel é muito interessante o Inatel tem hoje mais de 50 laboratórios moderníssimos laboratórios modernos mais de 50 laboratórios é muito interessante que o nosso aluno hoje que é um pouco mais de 1.200 alunos da graduação a gente tem um slogan lá que fala o recém-formado com experiência por quê? porque um aluno consegue em um ano falar olha eu quero ter experiência agora de trabalhar numa empresa de segurança eletrônica então vão ter 20 empresas no município ele vai fazer estágio um ano agora eu quero fazer um estágio no segundo ano numa empresa do agronegócio tem mais 20 ele vai fazer terceiro ano agora eu quero ter uma experiência com fintechs empresa de tecnologia para o mercado financeiro tem mais 10 ele vai fazer agora eu quero trabalhar no mercado de healthcare na área médica eu faço então é muito interessante porque estar no Inatel às vezes o aluno que vai estudar lá é viver uma experiência que vai para além de um curso é viver o município é viver essa experiência da quarta hélice é muito interessante nesse sentido e quando as pessoas nos visitam a gente tenta mostrar para ela uma amostra disso tudo às vezes em 4 horas 5 horas e um dia ela viveu um pouquinho da amostra disso tudo legal professor o tempo acabou obrigado eu que agradeço passou rápido passou bem rápido mas valeu a pena essa viagem vir para cá para poder bater esse papo obrigado sucesso para o senhor sucesso para o Inatel sucesso para os seus alunos mais ainda e tomara que a gente possa voltar em breve para falar do 6G tá bom muito obrigado gostei muito de te conhecer gostei muito do programa gostei muito de tudo isso aqui do nosso bate-papo um grande abraço para você e para todos que estão nos assistindo eu que agradeço e agradeço você também que nos acompanhou até aqui lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais fique ligado na próxima semana tem mais um novo episódio até lá esse foi o Remessa Talks websérie da Remessa Online a gente se encontra na próxima rodada